O novo episódio de The Amazing Digital Circus está muito perto. Quem serão esses novos cowboys que apareceram no episódio? O que a princesa doce tem escondido em seu reino? E parece que Jax vai nos trair? E quem será o próximo personagem que vai se abstrair no novo episódio de The Amazing Digital Circus? Quais desses segredos dentro desse vídeo você já sabia? Coloque nos comentários. Se inscreva no canal do Glit. Nem que não, desqueci. O novo episódio de The Amazing Digital Circus vai chegar, cara. O nosso grande dia é dia 3 de maio. Você tá ansioso? Coloque nos comentários. Vou assistir o vídeo inteiro com vocês e depois eu vou fazer a minha análise completa desse trailer, cara. Fica até o final do vídeo que você vai gostar demais. Vamos lá. Episódio novo de The Amazing Digital Circus. Pessoal, entra no portal. Vamos falar desse portal já já. E também do Reino Doce, cara. Tá cheio de coisas que eu percebi aqui, velho. Eu preciso conversar com vocês. Os crocos, o quarto da Pomni. Os caminhões, cara. Esses caminhões são importantes. Eu vou falar com vocês já já. Esse monstro, ele tem ligação com a Pomni. A Princesa Doce também. Esses crocos, cara. Vocês vão saber que eles são do bem ou se são do mal. Olha só. Alguns são do bem, outros nem tanto. Vamos descobrir. Um vilão. Um vilão. A Princesa Doce com a amizade com a Hágata. Cara, muita coisa a gente tem pra falar aqui. Dia 3 de maio. Vamos que vamos. Nós começamos esse grande episódio, ou trailer, melhor dizendo, com os Cain e a sua turma entrando através de um portal. Vocês sabem muito bem que o Cain, ele é uma inteligência artificial. Até a gente sabe muito bem. Só que ele tem a capacidade de colocar a turma aqui toda em lugares diferentes, cara. Então eles podem ir tanto pros circos como pra qualquer outro lugar, cara. Isso aí abre um monte de possibilidades diferentes pra lugares que a gente nunca viu, cara. E o Reino Doce seria esse primeiro lugar, essa primeira aventura que a Pomni vai ter com o restante da turma, cara. Mas uma pergunta que não quer calar. Você percebeu que está faltando um personagem aí nessa turma, cara? Coloca nos comentários. Vamos continuar. E aqui nós temos o Reino Doce, cara. Que é chamado aqui no desenho, né, de Canned Cannel Kindle, cara. Ah, mas Hyblox, o Reino Doce é só o castelo? É só a fortaleza da Princesa Doce? Não, não, não. Negativo, meu amigo. Nós temos aqui um reino completamente doido, cara. Cheio de coisas, tanto fora quanto dentro do castelo. Vocês podem perceber nessa primeira cena que nós temos um elefante aqui que parece ser de uma bolha, alguma coisa assim. Coloca nos comentários o que vocês acham que esse elefante é e qual nome vocês dariam pra ele. E eles estão aqui numa carroça de doces também. Parece que eles estão procurando alguma coisa pra Princesa Doce, cara. É, meu primeiro palpite seria esse. E aqui nessa cena vocês podem perceber que eles estão num local onde seria a casa da Princesa Doce, né. Mas vocês podem perceber que existem vários NPCs de várias cores diferentes. Mas peraí, Hyblox, já não tinham NPCs no Digital Circus? Sim, tinha, cara. Mas aqui vocês podem perceber que eles estão em várias cores diferentes. Mas será que isso significa alguma coisa? Ou é só porque é o Reino Doce e os personagens têm que ser coloridos, cara? Eu não sei dizer pra vocês. Pode ser que de repente o NPC vermelho seja o NPC de raiva? O roxo seja o triste? Vixe, a gente não sabe. E aqui nós temos uma parte onde o Jax, ele aponta essa espingarda aqui pra Gengel, cara. Mas vocês estão percebendo alguma coisa diferente aqui? Vamos olhar direitinho. Olha só. Aqui nós temos a Hagatha, nós temos a Pomni, o Kingler, a Gengel está dirigindo, né. Não sei como é que ela consegue dirigir com as mãos dela de laço, né. E o Jax está aqui também. Mas está faltando a nossa querida Zambul, cara. A Zambul está simplesmente perdida. Mas vocês vão entender o que aconteceu com ela. Já, já. Continuando aqui, nós temos a entrada, o Digital Circus, a Pomni completamente aterrorizada com a situação. E essa cena muito estranha, mas muito engraçada, desses três crocos que vivem no Reino do Doce, cara. Vocês podem perceber aqui que nós temos aqui o Grande Manda Chuva, né. O líder dos crocos, que a gente não sabe o nome dele ainda, mas se você souber, coloque nos comentários. E ele tem os seus dois parceiros aqui, né. Pelo visto, esse aqui deve ser mais bobão, eu acho. Não sei, ele parece pensar só em comida, porque ele está segurando um ovo de Páscoa aqui. E esse outro está também segurando, só que ele está com... O que é isso aqui na mão dele? Será que é um prego, alguma coisa? Você está conseguindo enxergar? Coloque nos comentários. Eu achei bem interessante essa cena, porque os crocos estão procurando alguma coisa. Será que eles estão procurando a Pomni e seus amigos, ou estão procurando algum tesouro escondido que a Princesa Doce deixou pelo reino? A gente não sabe, né. Mas, enfim. Aqui nós temos o reino lá pro lado de fora. Olha só quanta coisa tem ali, cara. Tem umas árvores de pirulito, tem uns caminhões ali do lado direito. E eu vou falar dos caminhões já já, cara. Mas, uma coisa é certa. O reino doce não é só o castelo. Não é só a Fortaleza. A gente vai viajar pelo reino doce inteiro, cara. E isso é muito legal de entender, velho. Avançando mais um pouco aqui nas cenas, vocês podem ver aqui o quarto da Pomni mais uma vez. Ah, mas HiBlox, eu já vi o quarto da Pomni. Tudo bem, mas eu estou mostrando pra vocês de novo, pra vocês decorarem esse quarto dela. Olha só quantas coisas diferentes tem, né. Avançando mais um pouco, nós estamos aqui no caminhão. O que dá pra perceber, cara, é que os personagens aqui do Digital Circus, tanto o Jax, o Kingler e a Hagatha, e tanto a Pomni também, eles permanecem no caminhão quase o tempo todo. Isso quer dizer uma coisa. Provavelmente, ou o Caim falou alguma coisa pra eles, algum tipo de missão secreta, ou de repente a Princesa Doce precisa recuperar de repente o Cetro, ou quem sabe a Coroa. O que será que a Princesa Doce perdeu, que serve como missão para os personagens do The Amazing Digital Circus, cara. Coloca nos comentários. E parece que pela cara aqui do Jax, ele fez alguma coisa errada, e a Hagatha realmente muito brava com ele também, cara. Mas vocês podem perceber que nessa cena, eles estão no mesmo lugar que aquele monstro de chocolate está, cara. Vocês vão entender do que eu estou falando. Seguindo mais um pouco, essa cena é muito estranha. A Pomni, ela está num caminhão do lado esquerdo, aqui um caminhão maior até, e do lado direito tem um outro caminhão diferente, cara. Vamos decorar esses dois caminhões. Mas o que deu pra perceber, é que talvez esse caminhão do lado esquerdo que eu estou apontando pra vocês, é o caminhão dos inimigos do pessoal. É os inimigos que estão perseguindo tanto a Pomni, quanto o Jax, quanto a turma deles. E do lado direito, o que parece ser o caminhão da Pomni, cara. Então o que acontece aqui é o seguinte, a Pomni está sendo raptada, eles pegaram a Pomni, a Pomni está em cima do caminhão. A gente não sabe como é que ela ficou em cima desse caminhão, mas ela está ali. E os personagens estão tentando resgatar ela, batendo no caminhão, né? Eu não acho que é uma boa ideia, né? Mas enfim, é isso que eles estão fazendo. E aqui, cara, olha só que cena legal. Eu falei pra vocês dos NPCs, estão todos aqui coloridos. Cara, tem muito NPC aqui, velho. Tem um monte mesmo. E aqui na frente tem a Princesa Doce fazendo amizade com a Hagatha. Olha só que legal. Quem sabe não tem uma amizade boa aí entre as duas. E aqui, cara, essa cena é muito engraçada. Porque a gente consegue ver que tem um ponto pretinho voando aqui em cima, cara. Vocês estão percebendo? Eu não sei dizer pra vocês se esse ponto preto é a Pomni sendo lançada pro ar, cara. Pode ser que seja. Eles talvez estejam procurando a Pomni e a Pomni estava bem longe deles, cara. Tanto a Gengel quanto o Jax estão aqui. O Jax parece um pouco entediado e a Gengel está procurando alguma coisa desesperada, cara. Eles estão dentro de uma espécie de waifu ou alguma coisa do tipo. E esse é o crocodilo de chocolate que eu falei pra vocês, que é a mesma cena desse lugar aqui. Olha só, o caminhão está aqui e o crocodilo está aqui, cara. O crocodilo, em algum momento, vai acabar comendo este caminhão, cara. E é uma cena que, realmente, eu tô bem curioso pra entender como é que ela é, cara. Passando mais um pouco aqui, cara, vocês podem perceber que na próxima cena, provavelmente a Pomni está recebendo a notícia de que eles vão para um mundo diferente, cara. O que a Pomni mais queria era ir embora. Só que ela acaba entrando numa missão especial no Reino dos Doces. E aqui a Princesa Doce recebe eles, né? E a Haggata começa a conversar com ela. Aqui eles estão discutindo com a missão, né? Por causa da missão, né? Provavelmente. E aqui, cara, olha só que cena da hora. Aqui temos o Croco. Ele está fazendo uns movimentos muito estranhos. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele está... Na minha opinião, eu acho que ele está tentando resgatar a Pomni nesse momento, cara. Só que não está dando muito certo. Só que aqui, vocês percebem? Aqui do lado direito, muitas pessoas não perceberam, cara. Mas aqui do lado direito, o Croco está... Ele acabou de subir. Ele conseguiu subir. Usou a corda. Subiu com o objetivo de tentar salvar a Pomni. Então, essa é a primeira prova de que os Crocos, ou pelo menos a maior parte deles, são amigos dos personagens do Digital Circus, cara. Pelo menos é o que parece, né? E a Pomni está completamente descontrolada ali. Aqui o Jax provavelmente deve ter brigado com alguém. O que você acha? Eu coloco nos comentários. Ele parece meio triste, meio sozinho ali no cantinho. E eles estão com um caminhão diferente também, cara. E tem um personagem estranho ali. Outra coisa que prova que provavelmente eles são amigos é que eles estão dentro do caminhão. Mas pensando bem agora, olha só. Eles estão dentro desse caminhão do lado esquerdo. Este caminhão aqui está com a Pomni aqui em cima, cara. E eu acho que a Pomni não quer estar em cima desse caminhão. Então, eu acho que tem Crocos que são nossos amigos. E tem Crocos que são os nossos inimigos. Eu acho que o primeiro Croco, que é o nosso amigo, seria esse aqui, cara. Eu acho que ele está tentando resgatar a gente. E esses outros estão tentando pegar a Pomni, cara. Então, eu acho que em algum momento do episódio, o Croco acaba gostando da Pomni ou alguma coisa do tipo. E tenta salvar ela junto com os personagens, cara. O que você acha? Faz sentido para você? Coloca nos comentários. É uma coisa que eu imaginei agora, cara. Eu achei bem legal. E aqui vocês podem ver que é a cena do monstro de chocolate tentando devorar o caminhão de doces aqui. Olha só a boca dele no canto aqui, velho. Tem vários dentes em todo canto. E o Jax está pendurado aqui, desesperado, junto com a Hakata, o Kingler e a Kingo, cara. Só que nada da Zubble ainda, né? Que estranho, velho. Onde será que a Zubble acabou ficando? Vamos ver o que... Vamos descobrir para onde que ela foi. E aqui, cara, uma das cenas mais importantes, na minha opinião, é a Pomni sendo abstraída, cara. Olha só. A mão esquerda dela, o braço esquerdo, se vocês repararem bem, está abstraindo. Não totalmente. Ela não está completamente abstraída. Mas o que dá a entender é que ela acabou entrando no Void, cara. Esse lugar aqui me lembra muito o Void. Não tenho certeza se é o Void mesmo, né? Poderia muito bem ser a boca daquele monstro de chocolate. Mas também poderia ser o Void, cara. A gente não pode descartar nenhuma das duas opções. Então a Pomni é a personagem que vai se abstrair em The Amazing Digital Circus, episódio número 2, cara. Olha só essa cena. E fala para mim se não faz sentido para vocês. Olha só. Coloca nos comentários se ela realmente está sendo abstraída. Aqui nós temos um cara muito estranho que está com todo esse estilo meio de vilão, cara. Mas a gente não tem nenhuma informação dele. Não sabe de onde ele vem ou qual é a aparência dele. A única coisa que a gente tem informação agora é que o olho dele apareceu, velho. Se você tiver alguma teoria sobre esse vilão, coloque nos comentários. Até agora não sabemos muita coisa, né? Avançando mais um pouco aqui, cara. Vocês podem perceber que nessa cena os personagens do Digital Circus estão sendo bem-vindos ao lugar, cara. Provavelmente o Caim deve ter conversado com a Princesa Doce dizendo assim. Olha só. Os meus pupilos estão chegando aí, hein? Que eles sejam bem-vindos nesse reino, cara. Porque eles vão fazer uma missão muito especial para esse lugar. Então eles acabaram sendo bem-vindos. Ou de repente até completaram a missão. Então todos felizes aí. E aqui nós temos finalmente a cena da Zumble aparecendo, cara. Vocês sabem muito bem como a Zumble é. Ela não deve ter aceitado entrar na missão para o Reino dos Doces. E acabou ficando com o Caim falando. Ah, eu não gostaria de ir. Não, eu não quero ir para essa missão de doces. Eu prefiro ficar aqui no Digital Circus fazendo nada. É melhor para mim. Então a Zumble acabou ficando por aí mesmo junto com o Caim falando com ela, né? E aqui eles chegam mais uma vez. Vocês podem perceber que tem mais NPCs. Aqui mais uma vez vocês percebem que a Hagata vai ser uma grande amiga da Princesa Doce, né? Olha só que legal. É a que mais conversa com ela no caso, né? E aqui nós temos uma cena que eu não entendi. Se você souber, coloca nos comentários. Tem uma espécie de bebida escrito em Pepe. Não sei o que é isso, cara. Passou despercebido para mim. Eu não sei para que serve isso. Eu não sei se isso aqui vai ser a poção que vai levar eles para o mundo dos doces. A gente não tem muita informação sobre isso, né? Então basicamente é isso. Mas espera aí, Hyblox. Você falou muito rápido. Vamos resumir agora o que vai acontecer nesses episódios, cara. Pode ser que seja mais de um episódio, tá? Nós vamos entrar numa missão especial onde nós iremos até o Reino dos Doces. A Princesa Doce vai estar nos esperando. O Caim vai colocar a gente num portal, né? E tem uma curiosidade muito bacana da Pommen nesse portal. Que ela vai acabar sendo teletransportada para um freezer de carne, cara. Ela fala isso no final do vídeo. Eu acho muito engraçado. E aqui nós temos o Reino dos Doces que eu falei para vocês. Que é um mundo inteiro. Vocês podem perceber que o Reino dos Doces não é só essa parte aqui de baixo. Existem planetas de doces aqui em cima. É isso mesmo, meu amigo. O negócio é muito, muito, muito grande mesmo. E nós temos o Elefante que é o nosso meio de transporte normal. Nós vamos chegar até o Reino dos Doces. Onde vamos ser recebidos pela Princesa Doce. Com uma missão que ainda não sabemos qual é, cara. A Pommeni com certeza vai ficar aterrorizada. Já que ela gostaria muito de voltar. Nós teremos os Cowboys Crocos que vão perseguir a gente durante essa missão, né? Um deles vai tentar nos salvar até, né? Mas eu acho que... Eu não sei o que vai acontecer. Mas espero que seja uma coisa bem legal mesmo. O quarto da Pommeni. E nós temos aqui a cena onde aquele crocodilo de chocolate. Tenta comer a gente. Eu não sei se ele realmente consegue devorar a gente, cara. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A perseguição. A Princesa Doce saudando a gente. Aqui nós estamos procurando provavelmente a Pommeni que está voando aqui em cima, cara. É muita coisa acontecendo. O Croco, cara. Ele tem alguma habilidade, eu acho, de hipnose. Porque olha só como é que ele está olhando pra gente, cara. Provavelmente ele deve ter, sei lá, hipnotizado a gente e acabamos caindo nesse rio de chocolate dele, né? A Pommeni ficando muito assustada com a notícia de que ela vai ter que ir para o Reino Doce, né? Olha só que notícia horrível, cara. Até eu gostaria de ir para o Reino Doce, né? Mas tudo bem. E aqui nós temos a apresentação delas. E elas conversando sobre a missão. O Croco que vai, acho que... Assim, essa é a minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião diferente. Mas eu acho que esse Croco vai tentar salvar a Pommeni, cara. Eu acho que é a minha teoria sobre isso. Olha só a cara de felicidade dele aqui atrás, cara. Coloca nos comentários e me fala qual é a sua teoria sobre os Cowboys Crocos, cara. Eu coloquei esse nome porque eu não sei qual é o nome dele de verdade, né? Mas tudo bem, tudo bem. E aqui nós temos, cara... Essa cena é muito legal porque nós temos a visão mais clara. De todos os planetas. Cara, tem um planeta que parece uma torta, velho. Olha só que legal. É muito bom. E aqui nós vamos ter várias e viravoltas. Vamos ter uma perseguição dos Crocos com os nossos personagens do Digital Circus. Eles vão quase ser comidos. Vocês podem perceber que tem a mão aqui do crocodilo que é bem grande. A Pommeni sendo abstraída em algum momento dentro desse episódio. Um vilão muito malvado planejando algo muito estranho pra gente. E nós sendo recebidos aqui no nosso Reino Doce, cara. E a Zumble completamente chateada porque ela não queria ir e agora ela tá querendo, talvez. Não sei, né? A gente nunca sabe o que a Zumble quer. E a Princesa Doce recebendo a gente. E agora vamos aguardar ansiosos para o próximo episódio, cara. Já coloca nos comentários e me fala a sua teoria sobre o episódio novo do Digital Circus, cara. Esses Crocos vão ser do bem? A Pommeni vai acabar se abstraindo mesmo? O que você acha, cara? Coloca nos comentários e me fala que a sua opinião é muito importante, beleza? Aproveita agora e clica do lado esquerdo e assiste a nossa playlist completa de Garden of Bambam, Pop Playtime. E eu também tenho vários vídeos de teorias do Digital Circus, cara. Então, se você tá por fora de Digital Circus, quer entender tudo o que acontece dentro desse universo muito legal, cara. Vai aqui no canal do Highblocks e assiste os vídeos de teorias do Digital Circus. Que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Se você gosta do conteúdo, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Clica do lado esquerdo, assiste o próximo vídeo, viu? Já tô muito ansioso para o Digital Circus. Eu espero que ele venha agora, dia 3 de maio, cara. Já tô bem ansioso junto com vocês. Tamo junto! Obrigado por ter assistido. Transcrição e Legendas Pedro Negri